Música Vamos para as perguntas agora, fechou psia? Faz um vídeo com o I sobre como bater na bola Então, nosso canal não é meio de ensinar as pessoas a como fazer Ou você treina ou você sabe Mas tudo bem, eu vou te ensinar como se faz Nossa, 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 quebrou os negócios tudo Desafio do gol olímpico O desafio do gol olímpico vai ser postado terça Se ligue no vídeo e vou deixar um trechinho aqui Ainda bem que eu me abaixei tio, senão eu morreria tio Você é louco tio Pronto, acabou o trechinho, vamos logo para outra pergunta Banheiristas, vocês são fodas Faz mais vídeos do desafio do travessão, por favor Cara, vocês perdem tanto o desafio do travessão Que agora é oficial Um desafio do travessão por mês Agora, você tem que dar like no desafio do travessão E galera, obrigado por todo mundo Foi mais de mil likes em um dia No último desafio do travessão que a gente fez Que tá na descrição Quando começar o campeonato brasileiro Faz vídeos de cartola Quando chegar perto do brasileirão A gente vai criar o nosso cartola O cartola banheiristas Vamos criar liga que vocês vão poder entrar Vamos fazer vídeos de dicas E vídeos da gente montando o time E os times que vocês fizerem na nossa liga Valeu aí pela ideia Banheiristas, quais são as suas metas para esse ano? Manda um salve aí pra Brasília Então, a gente sonha muito A gente não sonha tipo grande A gente ainda sonha pequeno Porque o pequeno, às vezes, vem Ou sempre vem Então Então A nossa meta, na verdade Sempre foi 10 15 20 1 milhão de inscritos Uhuuu Uhuuu Salve aí, Brasília Então, agora a gente tá querendo Os 20k, se não Porque rumo a 20k, chavoso No começo do canal, a gente queria Na verdade, conhecer o Bolívia dos Impedidos O canal dos Impedidos Porque a gente gosta do conteúdo deles Vamos estrear um quadro novo Que agora Que eu pensei agora Esse aqui é o quadro Siga o meu Snap Siga o Snap do Caio Ei Aperta na câmera aí Aê Apareceu aí? Nossa, e o som, cadê? Manda um salve aí pro banheiristas Salve banheiristas Vocês estão gravando? Tamo, tamo, tamo Vocês estão da onde? Nós estamos de Santa Catarina, Rio Doeste Aonde? Santa Catarina, Rio Doeste Rio Doeste Sem muito olhar isso E seu canal? Seu canal Que eu tô ligado Você tem canal Tiro de Canto Qual? Vocês já deram uma olhada? Não, realmente não Não tive tempo A gente vai ver A gente vai ver Vamos ver Botar na descrição do vídeo Na moralzinha Na moralzinha Ô, o Caio tá aí? Não, tá sim Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Como é que é? O Caio tá aí? Tô, tô Ô, mandei ele ligar as calças nos vídeos Concordo Que deselegança, né? Ô, e quando vai ter vídeo novo? Ô, amanhã Esse que você tá aparecendo Amanhã? O que você tá aparecendo agora, velho? Amanhã eu pensei que vocês estão gravando? É, é Ô, e como é que é o melhor produto digitais? Chave E aí, Pedro? E aí? Nossa Animação aí, tio Tá aparecendo o banheirista, parceiro Aê Nossa Mudou muita coisa, hein, Lenk? Tá todo mundo dormindo aqui, cara Manda um salve aí pro banheirista Tá aparecendo no vídeo agora Salve Querem? Manda um salve aí pro banheirista Salve, banheirista Você vai aparecer amanhã no vídeo Segunda-feira Tá Segunda-feira Tá lá pra ver o vídeo Você é de onde? É, Recife Também tem um canal Qual? Bota aí, você fala seu canal aí pro vídeo O nome dele é... Luquinhas do Bagui Ele também, ó É meu primo Você vê que ele dá muita atenção Atenção de... Aê, valeu, aê Valeu aí pelo... Falou 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 Porra Quer aparecer no vídeo? Deixa eu botar aqui pra aparecer no vídeo Que isso? Chama a câmera, tio Ah, sabia não Ah, o cara tá me zoando Manda um salve aí Salve Não grita aí na moral Só pra aparecer no vídeo aí, fechou? Não, porque meu irmão tá dormindo Faz isso mesmo Acorda ele, tio Eu não Falou Falou Galera, sempre que tiver um desafio de futebol Eu sempre imito um cara, tipo, aleatoriamente Então a gente resolveu fazer uma pergunta Quem o Victor está imitando? E o senhor Matheus Nascimento acertou? Que eu falei de Piridu Ele comentou assim Ai carne, ele imitou Ou seja, ele ganhou e hashtag Nossa, 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 nossa Fica aqui Ruma ao 20k Fechou Peraí, peraí, peraí Vamos colar no Ibira O Parque Ibirapuera Dia 10 de abril Aí vai colar com o Joãozinho Vine O Joãozinho Vine Que ele tá chegando a 100k agora Se inscreva no canal dele Link na descrição Então esse foi o vídeo, galera Se gostaram, dá aquele like Like Safado Vamos colar lá na Ibira Vamos se inscrever no canal Compartilha pra chegar a 20k E é isso aí Valeu pelo vídeo aí Pelas perguntas Valeu Falou Até o próximo Fui